Música Rapidamente, para lá, isto é eternidade Eternidade Eu acredito Tu acreditas? O facto de eu ser ateu não significa que eu não seja espiritual E isto é que é um dos meus grandes dilemas Como é que eu consigo ser agarrado ao ateísmo E ao mesmo tempo que é uma perceção que eu tenho E se calhar até é um desejo e uma fé que eu tenho Em que nós somos mais do que a matéria E que nós existimos Para além da nossa existência terrena aqui Quanto mais não seja, até a nível Metaforicamente falando Ou seja, não sei quem é que disse Eu já li, não sei onde Que nós existimos para sempre Desde que alguém se lembre de nós Precisamente É nisso que eu acredito É nisso que tu acreditas? Eu acredito que existem pessoas Que para mim, comprovadamente Ganharam a eternidade E ganharam-na Porque eu me recordo delas diariamente Ou quando faço alguma coisa Que acho que as deixaria orgulhosas Ou quando faço alguma coisa Que acho que, afã Isto não estaria muito à altura desta pessoa Ou quando coloco em prática Coisas que aprendi com essas pessoas E portanto elas continuam presentes em mim E eu acho que a eternidade se ganha dessa forma Ganha-se porque nós tocamos pessoas de alguma forma Alguns ganham-na pelos maus motivos Sim Porque nos recordamos dessas pessoas E em certa medida é importante que não nos esqueçamos delas Ah não, absolutamente Aliás, há bem pouco tempo eu trouxe a Portugal Um dos poucos sobreviventes do Holocausto Que veio como convidado Ele era mágico Acha que a magia lhe salvou o tempo E que passou nos campos de concentração Porque aprendeu com outro mágico Aliás, uma história que vai ser precisamente O centro de um livro De um grande escritor Um grande escritor muito traduzido Em muitos países Mas eu não tenho autorização para falar sobre isso Tanto não vou falar Mas pronto, resumindo Aconteceu Eu não disse nada Bom, que esteve em Portugal E pediu-me Ok, eu vou ao teu programa Mas, por favor Para que a minha viagem valha a pena Eu tenho que dar conferências quando estiver aí E acabámos por conseguir que desse conferências Na Universidade de Coimbra Esteve esgotadíssima E no Porto e em Braga Porque o que ele diz é Eu tenho que contar a minha história Para que as pessoas não esqueçam O que é que aconteceu Portanto Às vezes Ah, é melhor esquecer isso Não, eu acho que não temos que esquecer Se aquilo nos puder ensinar alguma coisa Normalmente aquilo que nos fez sofrer Ensinou-nos alguma coisa Ensinou-nos Ou porque aprendemos estritamente Por causa dessa coisa E aprendemos algo sobre alguém Ou porque até aprendemos Da maneira que reagimos É essa circunstância E se calhar Aconteceu-nos alguma coisa De muito bom ou muito mau Nós tivemos uma reação inesperada E aprendemos Que podemos reagir daquela maneira Que era uma coisa Que se calhar não conseguiríamos antecipar Sim Portanto A esse nível Eu acho que Essa Esse é um bom exemplo Um bom Os maus exemplos podem ser bons Sim, sim Sem dúvida Bons de recordar Eu acho que essa eternidade É garantidíssima Não acreditas em No outro tipo de eternidade Ah pá, sinceramente Não Zero Não Eu sou Para já eu sou Da área das ciências A área profissional em que hoje As pessoas me enquadram É uma área que está Habituada A investigar A conhecer A perguntar A duvidar A criar a mentira E a perceber Os mecanismos Da mentira A criar A forma A perceber Porque é que as pessoas Têm lacunas de perceção Que são Altamente exploráveis For entertainment purposes Mas que também são Altamente exploráveis Para construir Castelos no ar Que na verdade Não são mais do que Bonitas histórias De fantasia Eu tenho que dizer Que eu tenho esse lado Todo esse lado racional Eu sei que isso é verdade Mas por outro lado eu quero Eu acho que me estou a deixar Ir com a idade No 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 belo que é Construir castelos Claro que sim Até porque repara Nós somos tentados A achar Resumindo as pessoas Que nos são mais próximas Amigos Familiares Progenitores Ou descendência Que É tão bom Estar com essas pessoas Fomos tão privilegiados Em que elas Em ser parte Da vida delas E vice-versa Que não queremos Aceitar Que essa sensação De preenchimento Prazer Tudo isso Aprendizagem Admira-se Tudo isso Que acaba Sim E portanto Nós Naturalmente Independente Se é verdade Ou mentira Não é isso que se questiona Eu acho que é de natureza humana Naturalmente Nós Não conseguimos viver Com O não haver Pelo menos Essa possibilidade Sim E todos nós Acreditamos Nessa possibilidade Uns podemos assumir mais Ou podemos assumir menos Inclusive tu Claro que sim Ah Não Claro que sim Aliás Eu acharia Espetacular Isso era Fantástico Agora As nossas vidas É o tempo É o tempo Vejam o que é que fazem com ele Por outro lado Bricolagem Podem fazer bricolagem É verdade Tu fazes bricolagem Aqui é o que tu fazes mais aqui Eu faço imenso bricolagem E gosto Gosto de construir coisas E fazer maquetes E essas coisas Eu vou dizer Esta mesa Teve aqui um pequeno problema Na vinda para cá E rapidamente Os olhinhos do Luís Ficaram assim Porque querias saber Como é que isto podia ser Não Foi buscar uma câmera de tape Uma fita cola Chegou aqui Coisa de tal Os olhos brilhantes Agora Ouviste-te altamente Igual Ok És tu Eu tenho zero jeito Para bricolagem Zero Não é a minha política Fazer coisas em casa Exatamente Não Não é política Não é política Esquerda ou direita Olha Nem uma coisa nem outra Porque eu estou muito Desiludido Com a forma Como se faz política Hoje em dia Eu Pretenço Uma geração Como tu Em que sabe Que houve momentos Em que pessoas Colocaram O bem-estar comum À frente Da sua carreira Conta bancária Fama e proveito Ou simplesmente Orgulho Eu conheci uma delas Eu conheci Porque faleceu este ano Conheci uma delas E portanto eu sei Que foi possível O padrinho De casamento Dos meus pais E que portanto Existia na minha vida Antes de eu saber Que sou eu Porque foi padrinho De casamento Dos meus pais Que era o António Arnault Pai do Serviço Nacional De Saúde Foi uma dessas pessoas Foi uma das pessoas Que foi para a política Para fazer bem À sociedade Foi para a política Com um sentido social De enorme fraternidade De enorme solidariedade De uma sensação De dar e de construir Um estado social Que fosse justo Que fosse conhecedor Saudável E que como ele próprio Dizia Houve uma altura Que percebeu Que a política Descambou Numa Profissionalização Num aproveitamento Numa Numa falta de vergonha Começou a haver carreira Carreirismo Numa falta de vergonha E ele Saiu Saiu Tanto que é uma Desconhecida Para uma parte das pessoas Exatamente Saiu com uma mão À frente De outro atrás Foram-lhe oferecidos Empregos Em empresas públicas Como Presidente Conselho de Administração Ele deixou de falar Com algumas das pessoas Que lhe ofereceram Esses empregos Que também já faleceram E eu disse Mas Saiu tão desencantado Porquê que não partilha isso? Não posso partilhar Porque Há familiares que estão vivos E não Não faz sentido Mas Confidenciou-me A mim E um conjunto De amigos E familiares Foi por isso Que ele saiu da política E o que eu acho É isso Eu acho que Na política Nós vemos Vemos os Olhamos para os Donald Trumps Desta vida Olhamos para as Theresa Mays Para falar de casos Concretos E para não entrar aqui Em Em divisões E coisas Não vale a pena Uma coisa muito pequenina Do nosso potencial Não, não vale a pena Não quer destabilizar Nem quer estar aqui armado Em agitador Ok, eu é que sei Não, não sei nada Isto é uma sensação Como cidadão Como um dos que vai votar E vou sempre votar E acho que é um E mais Acho que O voto devia ser Obrigatório Devia ser um dia de semana E quem não vota Devia ser penalizado Devia ser Claro que sim Claro que sim E mais Mas acho também Outra coisa Acho que Os votos em branco Deviam traduzir-se Em cadeiras vazias No Parlamento Justamente Pronto Não é Fazer tábua rasa Dos cartões amarelos e vermelhos Que o povo dá Aos políticos Porque é uma forma de votar O votar em branco É uma atitude Se as pessoas fizerem contas Pode ser-se Primeiro-ministro em Portugal Com 10% dos portugueses A votarem numa pessoa É muito fácil Fazer estas contas Depois podemos fazer Mas pronto Aliás Para não acharem Que eu não sei o que eu estou a dizer É assim Se nós pegarmos A população total 100% da população A abstenção é 50% Sim Ficam 50% Se 10% Votarem Como aqueles Ou os 50 Que foram eliminados Passam a ser O universo total Os 10% De votação efetiva Num determinado candidato Passam a 20 Com 20 É esse primeiro-ministro Portanto E o que é que isso significa? Significa que 10% De 10 milhões de portugueses Que 1 milhão de portugueses É suficiente Para eleger O primeiro-ministro Para decidir O futuro de 10 milhões Exatamente Portanto alguma coisa Está errado Quando matematicamente Isto é possível Sim E se eventualmente Os votos em branco Se traduzissem Em cadeiras vazias E portanto Políticos desempregados À medida que as cadeiras vazias Aumentavam Se calhar Todos os políticos Seriam melhores políticos Para que a sua cadeira Não ficasse vazia E se calhar Voltávamos a ter políticos Apaixonados Abnegados Que querem Que querem de facto O melhor Para Portugal E que não esquecem Que são nossos empregados Ah Essa que é Essa que é Porque eles Mandam em nós Porque repara Uma coisa Eu acho uma coisa Extraordinária Que é assim Eu Nós somos Somos uma empresa Somos nove pessoas A Luís de Matos Porto Existe há 23 anos Eu considero Que somos todos iguais Eu não tenho empregados Tenho colaboradores E eu não peço nada Que eu não esteja Na disposição de fazer E portanto Temos essa Essa forma de estar Mas em qualquer empresa Imagina que o patrão Diz Oh Desculpa Olha Diga uma coisa Queria saber Isto e aquilo e aquilo Tu achas que Algum empregado Se vira para o patrão E diz assim Vai-me desculpar Mas sobre esse assunto Eu não falo Que é o que acontece Que é o que acontece Com os políticos A quem nós pagamos E não prestam contas Que nós elegemos E que se dão ao luxo Dizer Não, sobre isso Eu não presto declarações Tens toda a razão Desculpa lá Não me presta declarações O senhor tem que responder A toda hora A todo instante A qualquer português Que lhe pergunte Seja jornalista ou não jornalista Mas o senhor Permanentemente Quanto muito pode dizer Não sei Exatamente Já é uma resposta Já é uma resposta Agora Eu sobre isso não falo Sim, sim, sim Desculpa lá Subverteu-se completamente E os políticos Esquecem-se Que a profissão de político Tem uma nobreza Associada Extraordinária De pessoa Que trabalha Para o bem da sociedade Que pessoa Que é escolhida Entre pares Para Porque tem outra visão Porque tem outra capacidade E nós escolhemos Para que nos governe E que de repente Acha que é o contrário E portanto Não faz sentido nenhum O caminho Que estas coisas levaram Eu sei que o Churchill dizia Que a democracia É o pior sistema do mundo Sim, acho que são todos os outros Pronto Mas sabes Que nós também somos responsáveis por isto Nós parece que temos um gosto Particular Em eleger pessoas Para depois falarmos mal delas Sim E mais Mas ainda por cima Nós somos muito preguiçosos Porque a maior parte de nós Eu vou sempre Mas vou dizer A maior parte de nós Não vai votar Sim E quando eu digo Que o voto devia ser obrigatório E a meio da semana É porque as empresas Deviam parar Sim, sim Para nós irmos votar Sim Porque repara Se eu vir dois desconhecidos A discutir na rua Ou à pancada Eles O sistema português Permite que Eles me indiquem como testemunha Sem o meu consentimento E que eu tenha que ir em tribunal Testemunhar aquilo que vi Com a obrigatoriedade Para mim E para o meu patrão De que me deem aquele dia livre Para eu ir testemunhar Quer dizer Isso está na lei Isto está na lei Portanto isto significa o quê? Que dois palhaços A agulha na rua São suficientemente importantes Para que eu não venha a trabalhar Sim Percebes? No entanto Escolher O governo do meu país É uma coisa que se faz ao domingo Opcional Ou que se tiver bom tempo Vamos antes todos para a praia Portanto não O voto tem que ser obrigatório Eu posso lá chegar E votar em branco Ou desenhar um belo Um belo credito Claro que sim Claro que sim Mas Eu tenho que ir lá Sim Eu tenho que mostrar É uma obrigatoriedade Que para mim É uma hipocrisia É uma falsa liberdade Porque Há alguns políticos A quem eu partilhei esta ideia Disseram Epá Tu tens razão Mas depois Epá Essa coisa de ser obrigatório Não é nada democrático Não, não É precisamente o contrário Para proteger a democracia Que precisa claramente De babysitting Sim Alguém que tu me conta dela Exatamente Então temos que criar As condições Nomeadamente uma coisa tão simples Em vez de votar ao domingo É a quarta-feira E a gente para Então não paramos para feriados Que são em honra de santos Em que não acreditamos Exatamente Justamente E esfregamos as mãos E não paramos para feriados De coisas que nós nem sabemos O que é que era aquilo Que aconteceu há muitos anos Exatamente E em vez de estarmos a fazer coisas Que mudem o nosso dia de hoje Estamos a celebrar aquelas Que outros fizeram Não, não Então vamos fazer alguma coisa Por agora Eu estou em absoluto Em concorrência contigo E concordas que vamos tirar o teu papel Bora lá, bora lá, bora lá Epá, tem que ser, tem que ser Bora lá Vamos lá ver se temos tempo Que estamos bem Amizade Amizade Ui Que coisa tão importante É verdade Cada vez menos Devo-te dizer No meu caso Sou cada vez mais seletivo Mas ao mesmo lado Diz Chico Estás-lhe a fazer sinais Ah, ok E cada vez mais prezados Não sei se me estou a fazer entender Completamente O número de facto Vai reduzindo Sou cada vez mais seletivo Mas por outro lado Também sinto necessidade De fazer mais amigos Pode parecer um contrasenso Não é? Entendes? Eu compreendo perfeitamente Acho que Por exemplo A relação que eu tenho contigo As pessoas podem pensar Ah, são grandes amigos Nós não somos grandes amigos No sentido em que Há uma grande cumplicidade Mas há uma grande cumplicidade Fruto de Se calhar a geração Que hoje vê YouTube Não sabe que nós éramos dois putos Pois é Nós já fomos putos Ainda sou Que no princípio dos anos 90 De repente Tinha um jeito para fazer televisão Sim E que até temos uma crua glória Que partilhamos os dois Sim, é verdade Havia um crítico Disseste isto outra vez Vamos ver agora De um jornal Ah, então não Então vão ver antes Não, não vou dizer Mas pronto Isto para dizer sim Não nos vemos todos os dias Mas nós estávamos grandes amigos Nós os dois estávamos grandes amigos Aliás Hoje já decidimos Imensas coisas É verdade E só uma centelha de amizade É que podia originar Porque um desmata-te desfola Exatamente Exatamente Eu acho que isso é a base De muita amizade Aliás Esse se calhar é o momento Em que nós podemos dizer Que da mesma maneira Que na nossa última conversa Deixámos o teaser para esta Provavelmente a próxima Já sabemos quando é Que nos vamos voltar a ver Então vamos já lançar o teaser Eu acho que é no verão Do próximo ano, não é? No verão do próximo ano O Luís tem aqui Condições extraordinárias Neste estudo Mas não dizemos mais Não dizemos mais Então vai acontecer qualquer coisa Vai acontecer qualquer coisa Que vos envolva a vocês também Sobretudo os patronos Exatamente Exatamente Eu diria mesmo Exclusivamente os patronos Exclusivamente os patronos Ele começa logo por aí Sim Que os patronos vão ficar Muito felizes Exatamente Já no princípio do ano Exatamente E se tu que não és patrono Gostavas de ser feliz Em breve Deves ser patrono hoje Exato É isso mesmo Vai acontecer qualquer coisa Aqui bem no centro do país E com a ajuda do meu amigo Exatamente Luís de Matos Muito bem É isso Não podemos dizer mais Ah exatamente Está selado Está seladito E eles já perceberam que quando nós dizemos que vai acontecer Acontece, pode demorar um maninho Mas acontece Isso aliás é o segredo do sucesso É Cumprir Como é que não é? Está tudo ligado É justamente isso É cumprir ou pelo menos Ou pelo menos Fazer todos os esforços Para o concretizar E isso é sucesso Eu há pouco tempo fui a Guatemala Subi a um vulcão E a sensação de superação Barra sucesso É inexplicável Para mim Porque eu já há muito tempo Quatro horas e meia a subir a pico Sim, quatro horas e meia a subir a pico Uma coisa que já Impensável se me dissessem que iria fazer isso Não já mais, vou quatro horas e meia a subir E depois durmo, depois acordo às três e meia da manhã Para subir Mais importante que o resultado Afinal Que for subir a quatro mil metros Podia ser subir a mil metros Foi o esforço Eu senti O cume para mim Não é É evidente Que eu digo quatro mil metros Com orgulho Mas podiam ser três mil Dois mil e quinhentos O sucesso para mim Foi o esforço Que eu tive que Que empregar Para lá chegar Felizmente cheguei Mas mesmo que não chegasse Eu acho que iria Iria ter sucesso Porque dei tudo Para lá chegar Eu concordo em absoluto E muito parecido com isso Diria também que Provavelmente Nós deveríamos Olhar para os insucessos Como o verdadeiro segredo Do sucesso Porque é só quando falhas E voltas a fazer É que de facto Podes atingir um sucesso pleno A outra coisa também É que Do sucesso Não se aprende Mas aprende-se Do insucesso Da ausência dele E isso é o que o torna Apesar de parecer Um bocadinho Jogo de palavras Mas a forma De tornar qualquer Insucesso Num sucesso É precisamente Fazer com que tenha Valido a pena E isso é O que é que eu aprendi Com este insucesso O que é que eu falhei O que é que eu falhei O que é que o insucesso O que é que o insucesso ocorreu Exatamente Esforcei-me o suficiente E imediatamente Isso se converte Num sucesso Porque ficaste Mais rico Mais conhecedor Mais forte E portanto Acho que Não devemos olhar Para o sucesso Como um fim Sim Uma coisa contabilizável Daquela maneira Ah é sucesso De grau 3 Sim Sim senhor Como os sismos Escala de risco É sucesso Exatamente Estamos quase Está quase Está quase Social networks Tu és fanzaço Eu sou fanzaço Claro que sim Fanzaço de ver A vida dos outros Ou fanzaço De usares o teu O teu network Para promoção do espetáculo Assim Não quero dizer É hipócrita dizer Que nós não Gostamos de ver O que está a acontecer Com os outros Como é evidente Gostamos Quando não havia Social networks Que íamos ao café No fundo Era a nossa forma De social network Também havia grupos A falar mal uns dos outros Também havia Cartazes na parede Também dizem Complementávamos com sorrisos Exatamente E dávamos os gostos Os gostos E rapaz Portanto Social network É uma coisa Que sempre existiu Hoje em dia Está substanciada De uma forma Mais massiva E está online Mas os comportamentos São comportamentos humanos Traduzidos Para aquela Para aquela Para aquela Para aquela Para aquela Para aquela Para a plataforma A única O único lado Menos Bom É que Tu não tens Não sentes o calor Do aperto de mão Ou a força Do abraço Sim Sim Por um lado Por outro Se não fossem As social networks Existiam pessoas Na minha vida Que eu Jamais teria Reencontrado Pessoas Com as quais Eu me cruzei Porque tive uma semana De espetáculos No México E outra No Dubai E de repente Essa pessoa saiu Da equipa Porque foi fazer Um outro trabalho Qualquer Ou porque era Um câmera Com quem Estão-me a lembrar Do Murray Por exemplo Que é um câmera Australiano Que fez connosco México Que fez connosco Dubai E agora está Num outro espetáculo E com quem Mantenho um contacto Direto Se calhar Se calhar Fale mais com ele Do que se calhar Com alguns amigos Que vivem mais corto E isso é importante Depois também é importante Na nossa profissão Na profissão De qualquer artista De rádio, tv, disco Da cassete pirata Há sempre Um conjunto De interlocutores Que é o nosso público São as pessoas Que acompanham o trabalho Aquilo que para alguns Pode ser dito Como admiradores Ou fãs Eu prefiro vê-los Como pessoas Que são Acompanham o trabalho Têm um olhar crítico Ficam felizes Com o meu sucesso E também criticam Se tiverem que criticar Sim E de facto É possível Um contacto Mais direto De partilha Do que é que estamos A fazer Através Da Que era impensável Há 15 anos Claro que sim Claro que sim Dois Faltam dois Ah Tiro o outro Ok Este é para ti Ok Este é para mim É pá Calhou-me este Queres tocar? Não Ok Memórias Memórias Ui para o final Para o final Para o final Não há tempo Memórias Memórias Olha memórias Vamos acreditar Isto era muito engraçado E ligamos-nos nesse dia Que um dia Nós vamos ser muito velhinhos Sim E alguém nos vai dizer É pá Encontrei um vídeo No Não será no YouTube Não será outra coisa qualquer De vocês os dois A conversar E a falarem disto Muita novinhos A falarem disto A sério Manda-me lá Já não será o link Será outra coisa qualquer Não será um pescado-olho E vai lá ter E a gente vai lá ter E no dia que nós Fomos muito velhinhos E estivemos a ver esta conversa Ligamos um ao outro Só para Olha Viste? Aconteceu 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 Abre aí Ora bem E então o tema De encerramento Desta sessão Será Sorte Isto não dava Era o melhor Acho que era o melhor Se fechássemos com bricolagem Não ia ser a mesma coisa Não, não ia Mas teve o seu papel Quando apareceu Teve o seu papel Literalmente Que bom Sorte É pá Isto é o maior Dos clichés Mas eu vou dizer Sabes qual é que é o cliché Que vou dizer Diz-me A sorte Procura-se A sorte não cai Eu não acredito Na sorte aqui Não Eu acredito mesmo Que nós É uma questão de atitude Uma das primeiras palavras Que apareceu A atitude É procurar a sorte A sorte não cai Se bem que é um bocadinho Um paradoxo É um contrasenso Porque a sorte À partida Deve aparecer Se nós fazermos Muito por ela Mas eu acho Que esta sorte Assim não E não há mérito Nessa sorte Acho que não há mérito Nessa sorte Eu acho que há duas Tu tens qualquer coisa Tu tens sempre qualquer coisa Para dizer Eu acho que há duas Visões Que se calhar São muito extremadas A propósito da sorte Uma é As pessoas acharem Que sim sim Há sorte É pá Que sorte Olha Aconteceu Isto E tudo bem E acham que é simplesmente Sorte E depois há outra Muito extremada Que é dizer Não, não A sorte dá muito trabalho E a sorte A gente constrói E nós decidimos tudo E tal e tal E as duas se calhar São extremadas Eu prefiro Um meio termo Eu prefiro um meio termo Em que eu acho Por exemplo Aquilo que cada um de nós é É o resultado De três coisas É o resultado Três Três Ok Três coisas Que é Sorte, talento e trabalho Sorte, talento e trabalho E o que é interessante É que Desde que haja Uma pitada De cada uma delas Não importa a quantidade Ou seja Se eu tiver Muita sorte É pá Eu atravesso a estrada E encontro-me Com uma oportunidade E um convite E não sei Eu posso ter Um pouco de talento E não tenho que trabalhar muito E a coisa dá-se Compõe-se Por outro lado Pode ser que Eu tenha muito talento A minha sorte é muito má E também não trabalho É pá Mas ele tem tanto talento Cada vez que abre a boca Ele mesmo sem ensaiar Ele canta Vai ter sucesso Vai ter sucesso A outra A terceira É Ok A questão da Sorte É mínima A questão do talento É mínimo Mas trabalha Mas trabalha muito E essa pessoa também terá sucesso Portanto Quando se diz Se o que nós somos É resultado de sorte Ou não Não é só resultado de sorte Mas Com certeza que Existem circunstâncias Constantemente Que se nos cruzam E que podem Acredito também Ser igualmente Favoráveis Ou adversas Mais ou menos Na mesma medida E tu escolhes Para onde é que vais E se tu Aí há um arbítrio teu E há um arbítrio E portanto Tu acabas Quando se diz Que tu constróis A tua própria sorte Com certeza que sim É pá Mas claro que há A noção de sorte E azar Porque Está bem Tu fumas muito Ficas com cancro do pulmão Mas eu tive um amigo meu Japonês Por exemplo Que nunca fumou E morreu de cancro do pulmão Sim E admito Que ele nunca tenha feito Nenhuma escolha Consciente ou inconsciente No sentido De ter aquela sorte Ou aquele azar Sim Portanto Eu acho que há Alguma sorte Mas acima de tudo Na sua grande maioria Tu podes sempre Escolher a tua sorte E podes sempre Mudá-la E podes sempre Encontrar nela Com atitude E com trabalho E com humildade Eu acho que Não é O que eu quero dizer Assim A sorte A melhor forma de dizer Talvez fosse A sorte não é um fator Definitivo Nem para o bem Nem para o mal Nem devemos entregar nela Claro que não Os nossos destinos Não é? O nosso sucesso E a nossa vida Mais uma vez Aprendi muito contigo É pá Igualmente Foi tão bom Porque se não é eu A falar com alguém Que entrevista É estamos a falar os dois Eu passei a conhecer Coisas de ti Que não conhecia É pá Sim já disse Coisas de cada Enfim Que saem Que saem Eu estou por mim A fazer aquilo Não vale evitar Não vale evitar A falar de coisas Acho que acontece também Desse lado Muitas vezes Quem está a conversar Comigo É uma conversa De facto Onde acabamos Por dizer coisas Que esquecemos Que há outras pessoas A ver É pá O que é que eu te posso dizer mais Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado eu Diz-me Ah Mas tens que acabar a conversa Primeira Eu não vou dizer do que é que é Pronto Basicamente é O espetáculo chama-se Luís de Matos Eu posso dizer Sim Chama-se Luís de Matos Impossível Também até foi uma palavra Que saiu aqui Sim É um espetáculo repleto Do melhor que há Naquela área Em que eu me insiro Sim E cujo tema É a dança É a dança É a dança É a dança Pois está bem Onde vou estar com outros colegas Que são ainda melhores do que eu E por isso mesmo Venham ver-nos Ao Teatro de Valle Foste tu que os escolheste Sim Que os escolheste Sim Não fui eu que os escolhi Foi uma É uma escolha Muito interessante Porque além de serem pessoas Que eu admiro profundamente São pessoas que são muito diferentes Entre si E que qualquer um Qualquer um dos protagonistas Tem o seu próprio espetáculo Sim Só que em vez de irem ver Quatro espetáculos diferentes Vão numa mesma oportunidade Poder ver o melhor De cada um É impossível perder isso Por isso É impossível perder Nós estamos lá Desde o dia 12 Tem corrido muito bem Gostávamos que continuasse a correr Até dia 1 de janeiro É um espetáculo irrepetível É um espetáculo Que nós fazemos Com uma grande paixão E que eu acho Que é um espetáculo No qual as pessoas vão ver Aquilo que eu faço Magia De uma forma Que nunca viram Eu já vi dois Ou três espetáculos teus E vou Tu viste Mas acontece habitualmente Uma coisa que é As pessoas dizem Ah sabes que Magia não gosto muito E eu assim Ah pronto Ok eu respeito Apesar de achar que é Um bocadinho ridículo dizer isto Porque é a mesma coisa que dizer Eu música não gosto É pá Alguma música As pessoas pegam numa ideia Estereotipada Sim De coelhos e cartolas Sim Ou de criancinhas Que pegam no grown-up E fazem Desapareceu E os papás dizem Tão lindos Oi magia E depois acham que não gostam É um espetáculo De alta qualidade Que eu acho que as pessoas Devem ouvir e ver Nesta altura Não sei se já a vi Mas seguramente Vou ser um dos espectadores E vou fazer muita questão Em estar ali A ver-te Não só a ti Meu bom amigo Muito obrigado E os restantes mágicos Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É pá E voltem sempre Ao Estudo 33 Se não for antes No próximo Não podemos dizer Mas vão sair daqui coisas E nós cumprimos E nós cumprimos Tchauzinho Tchau Obrigado Obrigado Tão bom pá Tão bom Tchau